E aí pessoal, beleza? Nossa quinta hoje vai dar mais uma dica aí Fazer a natação numa piscina pequena Você que tem uma piscina pequena aí Acorda Você tem que pôr um elástico aqui ó Essa mais parecida como aranha Amarra em algum lugar pra poder dar uma elasticidade Amarra numa árvore, numa pilastra Alguma coisa Se tiver muito longe onde você vai amarrar Você pode pôr duas cordas Põe uma amarrada lá O elástico no meio E a outra corda pra você amarrar Dependendo da corda você dá uma lavadinha nela antes Passa um detergente pra não sujar a piscina Você põe uma corda velha E essa aqui é aquela de catraquinha Que você já deve até conhecer Que serve pra tudo que eu uso pra bicicleta Pra tudo quanto é coisa Mais uma vez ela tá aqui Servindo pra fazer alguma coisa pra dar a dica Aqui amarra na cintura Essa aqui tem o gancho Ficou mais fácil Só põe o gancho Mas só uma corda comum Dá um nozinho E só nadar É isso aí Se você tiver uma piscina pequena Se você tiver uma piscina pequena Quer fazer uma natação Dá pra fazer em casa mesmo Com uma cordinha aí É isso aí Se tá gostando dos vídeos aí Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Vamos que vamos Logo mais tem mais dica aí Valeu Tchau Tchau Tchau